Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu, Geraldo Teixeira, com mais um vídeo aí para o canal. Queria agradecer a cada um de vocês aí que assiste nossos vídeos aí, goste dos nossos vídeos, deixe seu like, seu comentário, muito obrigado. E você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal aí, né? Se gostar do conteúdo aí, se inscreva no canal e aciona o sininho na opções todas, para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui. E é isso gente, eu vou mostrar para vocês aqui hoje, minhas alfaces depois de 10 dias que eu mudei elas, né? Olha para vocês verem ali, e aqui está os couve, que eu vou mostrar para vocês no vídeo aí, depois de uma semana que eu colhi eles, está vendo como está? Olha o tamanho das folhas, gente, lindo demais, né? Muito bom. Então, faça isso aí no fundo da sua casa aí, planta no vaso aí, que vocês vão ver o resultado. Toda semana vocês têm um molho de couve ou salada, a gente precisa fazer suco. E aí gente, vou mostrar no vídeo para vocês como é que está aí, e aí você acompanha o vídeo aí, e é nóis. E aí gente, que eu estava falando para vocês, né? Que eu vou mostrar aqui, como que está aqui meu couve, depois de uma semana que a gente colheu ele, fazer a salada, né? Faz suco, a gente faz aqui, fica um suco muito gostoso. Você coloca limão, laranja nele, né? Vai ficar um sabor maravilhoso. Olha que coisa linda, olha o tamanho dessas folhas aqui, olha o tamanho. Olha o tamanho da minha mão, olha para vocês verem aqui a ala do canto, olha que coisa linda. E é isso. Se gostou aí do vídeo aí, se inscreva aí no canal, você que está chegando pela primeira vez aí, né? E reaciona o sininho, para que você não perca nenhum vídeo, não é uma novidade aqui do canal Geraldo Teixeira, TV Curiosidade. E aqui, olha o alface que eu estava falando para vocês, depois de 10 dias que eu mudei ele, olha que coisa linda o resultado disso aqui, olha, para vocês verem. Aqui, olha, tem essa outra aqui, esse outro aqui. Aí eu vou estar mostrando para vocês ele também. Quer dizer, eu já mostrei, né? Eu vou deixar o vídeo aí, como que eu faço essas mudas aqui. Vai ficar no cart em cima aí para vocês verem aí, para vocês acompanharem. Agora, se vocês quiserem alguma dica, vocês deixem no comentário aí, o que vocês querem para mim, que eu vou responder vocês. Está vendo? Faça isso aí, gente, que vocês vão ver que resultado. Plantar essas coisas aqui no vaso, não fica baratinho, não suja, não tem sujeira. E igual eu já falei nos vídeos anteriores, toda vez que eu adubo as minhas couvras aqui, os alfaces, né? Aí eu coloquei esse papel aqui, que é o papel que a gente usa, que eu falo com a dona de fazer o café. Aquele papel, a gente faz o café e usa ele aqui, olha, para não ter sujeira nem nada. Aquele negócio escuro que está lá é o adubo que eu coloco toda semana, né? E é isso, gente, que coisa boa. Olha aí para vocês verem o resultado, né? E sempre vou estar mostrando para vocês aqui como que está ficando aqui toda semana, vai ter um vídeo aí mostrando como é que está. Olha para vocês verem aqui, que coisa linda. Aí, ó. Fácil de cultivar, as folhas não tem nenhum pulgão, não tem nada aqui, nem inseto, nenhum deles, tá vendo? Porque a gente coloca esse papel e adubo com aquela casca de ovo, né? Que a gente vai moer ela aqui, que eu já mostrei para vocês aí nos vídeos aí. Vai ficar aí no cartinho, esse vídeo está aí também, eu vou deixar aí para vocês verem. E é isso, gente. Agradeço a cada um de vocês aí, que assistiu o vídeo aí, deixou seu comentário. Compartilhou com seus amigos aí, que gostam, né, desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo. E compartilha com o seu familiar aí, com o seu tio, com a sua tia. E é isso, gente. Valeu. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que está as minhas pimentas e meus pimentão ali que está florido. Que eu já tenho um vídeo aí no canal que eu mostrei para vocês. Valeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.